Em mais uma operação de fiscalização de ônibus e transporte de passageiros, realizada no dia 6 de setembro de 2020, na base do policiamento rodoviário de Pirassununga, pelas equipes da 4ª CIA, do 4º BPRV, durante fiscalização a um desses veículos, os policiais militares lograram êxito em localizar na bolsa de um dos passageiros a quantia de 15 tablets de maconha e um tablet de skunk. A ocorrência agora segue para a Polícia Judiciária de Pirassununga para as demais providências. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo.